Salve, salve, irmãs de Minas! Quando eu mato o vlog, Joinville e Santa Catarina, moé. Centrão de Joinville, tio, tá como? Tá quente e tá movimentado. Estamos caminhando ali pro Aerotetran, buscam o documento da moto, pra rodar agora em 2017. Certo, mano! E aí! É isso aí! Tá piscando, aperta o play! Tá piscando, aperta o play! Tá louco, tio! Tá em choque, liga bombástica! Tá fazendo aqui a média de combustível. Acho que ela tá bebendo muito, mano! Eu rotei onze litros de gasolina e rodei aí duzentos e duzentos e trinta e oito. Praticamente deu duzentos e trinta e oito. Eu bati a última vez. Tava com treze e quarenta e cinco. Tá com quatrocentos e trinta e oito agora. Ela acabou de cair na reserva. Vou dar mais ou menos isso aí. Estão passando no amarelo porque aqui em Joinville, eles estão lutando quando passam no amarelo. Então tem que começar a cuidar, né, mano? Tomar multa aí, de graça, ninguém merece. Vou dar um pulo aqui no decanto. Pegar o dock. Pegar o dock da moto. Olha aí, ó. Negócio que se é regional de Joinville, vai cair em uma chuva, rapaziada. O bagulho vai ficar daquele jeito. É bom que ele refresca, né, moleque? Sabe aquele bafão? Eu não gosto do verão, moleque. Eu não gosto do verão, moleque. É isso aí, rapaziada. Já voltamos. Dá um curtinho no vídeo aí, certo? Vamos lá buscar o dock. 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 Tchau, tchau.